MÚSICA Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E sim, mais uma vez, pessoal, repetindo o que eu fiz ontem, só que ontem eu falei sobre a gameplay e a jogabilidade do PS 2020 Hoje nós falaremos exclusivamente sobre a Master League Porque sim, eu postei um vídeo falando sobre o trailer da Master League Só que sim, no mesmo dia, a Konami postou em seu site oficial todas as novidades do modo Então hoje você vai estar conferindo tudo que esse modo vai conter aqui comigo Então já deixa o seu like aqui abaixo Também não se esqueça de se inscrever no canal Caso você seja novo, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição, beleza? Porque aqui você vai conferir tudo de pé de 2020 e também FIFA 20 até o seu lançamento, beleza? Sai dia 10 de setembro, então sim, iremos ficar junto falando sobre tudo que terá no game durante os próximos 3 meses, tranquilo? Então se inscreve aí E o que que se trata hoje, mano? Hoje nós estaremos aqui no site oficial da Konami, sim, falando sobre a Master League Bom, pessoal, será que a Master League será um novo modo história? Porque sim, como vocês viram, como eles prometeram, a Master League esse ano foi reformulada, remasterizada do zero Está sensacional, só o trailer que a gente viu já demonstrou muito isso, o trailer que saiu no dia 11 de junho E sim, pessoal, no mesmo dia eles liberaram aqui no site oficial deles, aqui no site da Konami em si Todas as novidades que o modo conteve Como eu não consegui ainda fazer vídeo sobre isso, tem gente que não viu Então sim, galera, hoje, dia 14 de junho, 3 dias de atraso, nós estaremos conferindo tudo que terá nele, beleza? Eu ainda não li o site, eu ainda não sei o que que se trata Então eu vou ir lendo e vou sim tentando explicar por cima, beleza? Lembrando que pode dificultar um pouco o entendimento do contexto dos textos Porque sim, está traduzido através do português de Portugal Então tem algumas palavras que não sejam do nosso cotidiano, mas eu acho que não dificultará a ninguém, beleza? Vamos lá A Master League colocou-te sempre no lugar do treinador Mas enormes mudanças que te permitem guiar o progresso do jogo através de um novo sistema de diálogo interativo Irão permitir-te gerir o desenvolvimento do clube com mais autoridade do que nunca O que que isso significa, pessoal? Que sim, o sistema de diálogo interativo será assim do mesmo jeito que eu falei pra vocês no trailer Que inclusive eu vou deixar aqui no primeiro card, é que assim, uma da minha análise completa do trailer da Master League Então dá uma olhada E é exatamente o que eu falei, pessoal O diálogo interativo será sim incluso E por algumas coisas que eu vi, ele irá influenciar diretamente na sua carreira É claro que não serão textos muito grandes, serão sim entrevistas coletivas e você poderá assim dar a sua resposta Bom, pessoal, na minha opinião, a Master League esse ano, mano, se aproximou muito do novo modo história treinador Sim, coisa que nem a EA Sports conseguiu fazer, velho Na minha opinião, essas mudanças que foram incluídas na Master League são melhores e são superiores Do que as mudanças que foram incluídas no modo carreira no FIFA 18 Que foi aquelas negociações interativas e tal Porque acaba ficando algo totalmente enjoativo e engessado Bom, vamos ler aqui o texto que diz por baixo Experiência os altos e baixos de cada época através de interações dinâmicas Que refletem o resultado de cada vitória, derrota e negociação de contrato Como vocês podem ver, eles estão falando que irá ficar tudo bem mais real e bem mais bacana Além disso, não terás de usar a tua imaginação para preencher as lacunas Quando navegas no sistema de transferências de jogadores A integração melhorada de dados reais foi agora incorporada para comatar as diferenças entre o jogo e a realidade A segurando de que cada faceta do mercado de transferências da Master League esteja alinhada com o mundo real do futebol Com tudo isso e muito mais para vir, nunca existiram tantas razões para estar entusiasmado com a Master League Sim pessoal, é aquela coisa que vocês viram no trailer, aquelas transferências mais realistas Eu não sei como é que isso será introduzido dentro do jogo É claro que eu acho que não terá como no FIFA com aquelas negociações interativas Eu acho que o processo irá da mesma forma, aqueles números na tela que você vai se mexendo Mas ficará bem mais legal segundo eles né pessoal, ficará bem mais real e próximo da realidade Eu sinceramente não sei muito bem como é que funciona na realidade porque eu não sou dirigente de algum clube Mas segundo eles irá ficar coisa semelhante, então vamos esperar para ver Eu estou bem ansioso por isso, assumo Vamos lá Aqui explica um pouco mais sobre o sistema de diálogo interativo E aqui temos algumas imagens que foram liberadas do trailer Muito bacana galera Vamos dar essa pequena olhada aqui nessa sala de reunião Cara, que foda Eu vi algumas pessoas falando que talvez nós possamos andar livremente e tal Mas coisa que eu acho que é difícil de acontecer Mas acho que não poderemos andar livremente como é GTA por exemplo Acho que teremos interações aqui, tipo animações aqui dentro E nós possamos fazer as nossas escolhas, talvez sejam animações cruas mesmo, eu não sei Espero sim que sejam animações, cutscenes interativas, isso vai ser bem legal Temos aqui também essa sala de, não sei, parece ser um restaurante do clube Não sei, porque aqui temos um bebedouro e tal Um negócio de café aqui Então eu não sei, eu não sei o que é isso Mas talvez seja uma área um pouco mais de lazer Não sei o que nós possamos ver aqui Talvez nós encontramos alguns jogadores, batemos alguns papos Porque eu acho que não teremos interações com essas coisas aqui e tal Esse frigobar, então Eu não sei como é que vai funcionar pessoal, mas beleza E aqui temos outra sala que eu acho que vai ser realmente a reunião do clube e tal Entre o presidente, o técnico, os dirigentes Para decidir o futuro da equipe Eu acho que isso também será interativo e vai ser muito bacana Aqui eu realmente não sei do que se trata Acho que deve sim ser para conversar as negociações e tal Eu não sei pessoal Mas eu não sei se essa cena, se todas essas salas serão aparentes na Master League Mas vai ser bem legal se for né galera Realmente eu não sei mano, eu não sei Mas beleza Aqui temos alguma imagem do Maradona e tal Aquelas mesmas imagens do trailer E já já pessoal eu explico para vocês o que é isso aqui Que está mostrando no site também que eu vi E já já eu explico para vocês pessoal Beleza, aqui são as imagens que a gente já viu no trailer Tranquilo Aqui ó Novo no PESME 20 O poderoso sistema de diálogo interativo da Master League Coloca as rádeas firmemente nas tuas mãos No que diz respeito ao controle da progressão da história Escolhe as reações que se adaptem à tua personalidade Para orientares o modo de progressão E para criares a tua história pessoal na Master League Então como vocês podem ver Você funcionará basicamente como The Journey Vocês terão sim tais personalidades para responder Tipo um pouco mais inflamado Que é aquele um pouco mais rude No estilo Felipão, Carilha e tal E aquele treinador um pouco mais tranquilo Gente boa, paizão e tal Então vocês poderão sim escolher a sua personalidade Para incluir no seu personagem Então teremos respostas de todos os tipos E pelo que eu vi também Isso irá influenciar não só na sua carreira também Mas na reação do auditório Que sim na hora da entrevista coletiva Dependendo da resposta que você dá Eles terão uma reação um pouco mais surpresa Ou um pouco mais normal mesmo Que é o que costuma acontecer Então sim galera Muito bacana esse sistema de diálogo interativo Eu espero que não seja incluído só apenas Na coletiva de imprensa Mas também nos diálogos com os jogadores E também com o presidente da equipe Que vocês possam sentir esses diálogos interativos Em todos os momentos E não apenas na entrevista coletiva Espero também que tenham muitos e muitas perguntas variadas Porque se ficar algo totalmente repetitivo Fica engessado e fica chato Então eu espero que para cada partida Sempre que tiver essa entrevista coletiva Sejam muitos diálogos diferentes E coisas bem variadas Para não deixar aquela coisa enjoativa né pessoal Vamos dizer aqui agora Transferências mais realistas Temos a explicação aqui De como vai funcionar essa transferência mais realista Em resposta aos comentários da comunidade A equipe trabalhou com empenho este ano Para implementar um sistema de transferências mais realista O mercado de transferência para o PESME 20 Irá utilizar um algoritmo completamente novo Baseado numa ampla biblioteca de dados reais Do mundo do futebol Para assegurar que as transferências As taxas de transferências E os salários e vários outros elementos Estão intimamente alinhados com a realidade Sim pessoal Vocês estão vendo que eles estão tentando fazer tudo Que se difere a transferência e negociação de jogadores Que sejam sim mais reais e mais próximos da realidade né pessoal E também O novo sistema de transferência será mais personalizável Do que nos anos anteriores Com a capacidade de configurações Do número de transferências dos jogadores A regularidade do pagamento dos jogadores E se o teu primeiro ano irá apresentar uma agenda de transferências de pré-época Bom pessoal aqui é basicamente o que nós pedimos há um bom tempo Que é assim que vocês possam escolher os números que vocês oferecem Tipo que nem no FIFA né pessoal Que vocês podem dar o valor que você quer E não ficar mexendo naquela barra de porcentagem E sim e lá que eles te dão os valores E você escolhe um valor do quais eles estão te dando Agora vocês poderão escolher o valor que você quer dar Eu acho que não terá esse negócio de probabilidade de chances e tal Porque isso ficou algo um pouco roubado né galera Então sim vocês poderão sim escolher o valor que vai dar O valor que vai receber Espero também que vocês possam Oferecer jogadores tipo em troca e tal Pegar um contrato de empréstimo mais realista Até a própria taxa de rescisão seja mais realista E aquele contrato Eu esqueci o nome mesmo Que quando vocês fecham o contrato com o jogador Vocês colocam lá uma taxa e tal Que se a outra equipe vir e pagar Ela compra o jogador na hora Espero que isso seja bem mais realista E sim eles incluam É um mercado de transferência bem mais legal né pessoal Porque o que temos atualmente no PES É algo bem mais É algo bem pobre Bem mequetrefe Isso é que vocês me entendem né pessoal Então sim pelo que parece Eles disseram sim que as negociações serão bem mais realistas E bem mais bacanas Então vamos ver como é que vai rolar E aqui é modelos de treino melhorados Bom é Bom galera Primeiramente eu quero falar que o modelo de treino do PES 2019 É ridículo Vocês não conseguem treinar os seus jogadores Então vamos ver aqui Como é que vai funcionar no PES 2020 O PES 2020 irá permitir a personalização do teu modelo de treino Com o maior nível de liberdade Graças a utilização de uma tecnologia de scanning 3D De alta performance Para captar imagens de indivíduos Com diversas formas e tamanhos de corpo Bom pelo que eu estou vendo aqui Aqui está falando não sobre o treino melhorado Mas talvez sobre o avatar né pessoal Que é o seu personagem E pelo que eu vi aqui mano Vocês não só terão a opção de criar o seu personagem Mas vocês também terão a opção de Colocar o seu rosto no personagem Não só o rosto também Mas o tamanho dos corpos e tal Todas as formas do seu corpo Cara sensacional Eu não sei como é que eles irão fazer isso Irão fazer como a Game Face do FIFA Que é vocês colocarem os seus dados lá no site deles E automaticamente já Passam os dados para o seu videogame Eu não sei como é que irá funcionar Esse estilo de scanning 3D Só que pelo que parece pessoal Vocês terão a opção de colocar uma Game Face No seu treinador Colocar a sua face real E não ter que ficar gastando horas do seu dia Tentando criar o seu personagem Deixar o mais parecido possível com você Coisa que na maioria das vezes Não dá certo né galera Então sim Vocês terão a opção de escanear o seu rosto Não só o seu rosto também Mas o seu corpo E todas as diversas formas Do seu corpo e da sua cabeça Mano Sensacional Já me deixou muito animado Espero sim que vocês também tenham a opção De mexer na roupa dos seus personagens né Tipo aqui vocês podem ver o Maradona Com uma camisa social E aqui o Johan Cruyff com o Terno Acho que será assim né Acho que quando vocês não forem para o jogo Vocês estarão com essa roupa E quando for a hora da partida Vocês estarão de Terno Cria um avatar na tua imagem Ou algo completamente diferente A escolha é sua Que é o que eu acabei de falar para vocês E além disso também poderá jogar A Master League Utilizando um dos vários treinadores Mundialmente conhecidos Como o teu avatar Incluindo o Zico, Cruyff e Maradona Acho que teremos essas três opções Para incluirmos Para jogarmos com eles como técnico Cara Sensacional Acho que teremos só essas três opções Para nós escolhermos Ou nós criamos o nosso personagem Ou escolhemos o Zico O Cruyff Ou Maradona Para nós jogarmos de técnico Cara Mano Muito, muito foda Muito bacana É claro que essas três opções Apenas não tem muitos técnicos Que me interessem né pessoal Mas é legal sim Jogar com algum desses três técnicos Caso você queira Você poderá sim utilizar um desses três Na sua carreira de Master League Então isso cara Muito bacana Seria bem legal galera Que eu não sei se nesse diálogo interativo Terá a voz do treinador Eu acho que não Eu acho que terá só a legenda Lá embaixo E mostrar animações dele falando Sem a voz Eu acho que será assim galera Como é no PES 2019 agora Eu acho que terá sim a legenda Em português Claro, obviamente Só que sem a voz do treinador Mas seria bem legal Que tivessem sim a voz Do Maradona real E do Cruyff Eu não sei se teria como Porque o Cruyff já faleceu né galera E do Zico Mano, seria show de bola Termos a voz deles reais Quando vocês estiverem com eles de técnico Que vocês puderem sim Ouvir a voz deles reais É claro que seria difícil Caso vocês jogassem em português Porque o Maradona obviamente Não fala a língua portuguesa Talvez fale um pouco né Porque ele é argentino Então não tem muita diferenciação Mas seria assim Algo que daria muito trabalho Então acredito que eles não farão isso Nessa versão pelo menos Acho que terá Os jogos interativos funcionarão Da seguinte forma Vocês receberão as perguntas E as perguntas sim Estarão apenas de uma legenda Vocês darão a resposta Só mostrará A animações dele dando a resposta E a legenda embaixo dele dando a resposta Eu acho que não terá A voz do personagem dessa vez Vamos ver aqui Logotipos de patrocinadores personalizáveis Isso eu não vi no trailer Então eu não sei como é que isso vai funcionar Vamos ler aqui abaixo Cria e personaliza os seus logotipos de patrocinadores Que podem ser mostrados nos painéis Colocados nas zonas de entrevista Assim como no ecrã de menu principal da Master League Bom galera Vocês estão vendo que vocês podem personalizar Talvez isso Talvez nós façamos no modo editar Os nossos logos e tal Se eu fazer galera Eu vou querer fazer o logo do meu canal aqui Vai ficar muito show de bola né galera E depois nós podemos colocar Nos painéis colocados nas zonas de entrevistas Assim como no ecrã do menu principal da Master League Tá Pelo que parece nós conseguiremos colocar Os nossos logos personalizáveis de patrocinadores Aqui Nessas telas de fundo Que eu esqueci o nome né galera Que é de entrevista coletiva Vocês conseguiram sim personalizar essas telas aqui Eu não sei se as que são licenciadas Tipo a do São Paulo A do Corinthians Serão personalizáveis Mas provavelmente sim Poderíamos sim personalizar essas telas aqui atrás E também no ecrã de menu principal da Master League Pelo que parece nós também Poderíamos colocar essas patrocinadoras No menu da Master League Eu não sei como é que será o menu da Master League Mas pelo que parece aqui Parece que conseguiremos colocar no menu em si No menu iniciar da Master League Vocês estão lá no menu Vocês entram na Master League E terá sim os seus patrocinadores lá Eu não curti muito galera Essa novidade sinceramente Acho que seria bem mais legal Eles darem liberdade Para nós personalizarmos o uniforme da equipe Mesmo que sejam equipes licenciadas né galera Seria bem bacana vocês pegarem tipo São Paulo Ou Corinthians Ou Flamengo e tal E conseguirem fazer as suas patrocinadoras Porque sim Seria algo bem legal Que vocês com os anos da Master League Fossem mudando isso Que é algo que na realidade acontece E não ficar o mesmo sempre O mesmo uniforme Ano em ano O mesmo uniforme e tal Nunca muda nada Então seria bem legal Então seria bem legal vocês fazerem as suas patrocinadoras E colocar assim nos uniformes também Mas essa novidade de colocar aqui no cenário atrás É da entrevista coletiva Isso é bem bacana Eu só não sei como é que vai funcionar No ecrã de menu principal da Master League Eu não sei como é que vai ficar esse patrocínio lá mano Que é o logotipo né Mas talvez fique legal Talvez fique legal sim Teremos que esperar Para ver como é que vai ficar E sim galera Acabou Acabou todas as novidades Eu não sei Eu acho que serão todas essas As novidades que serão incluídas na Master League Lembrando que a Master League sim É um port Na verdade é o contrário O Rumo Estrelato é um port da Master League Então todas essas novidades Não todas não Porque são um modo treinador Não né mano Mas a maioria delas Tipo essas cutscenes Talvez a entrevista também seja incluída No Rumo Estrelato né galera Talvez algumas dessas coisas Sejam incluídas no Rumo Estrelato Porque é um port Eles incluem as novidades para a Master League E os adaptam Adaptam elas para o modo jogador também Então eu não sei como é que vai funcionar Mas eu acredito sim Que algumas dessas novidades Serão incluídas também No Rumo Estrelato Eu não espero nada mais Do que algumas novidades dessas Do Rumo Estrelato Eu acho que não terá muitas coisas Porque segundo as palavras Já não bate O Rumo Estrelato só receberá Mesmo grandes melhoras No No PES 2021 Talvez que é o próximo PES Que muito provavelmente Vai sair para a próxima geração de consoles Bom pessoal O que vocês acharam Da nova Master League do PES 2020 Eu pelo menos curti muito mano Há anos nós recebemos Tantas novidades muito bacanas assim Deixa aqui nos comentários A sua opinião Se vocês estão animados Para o PES esse ano Se não estão Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E Falou E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma